Um grande prazer recebê-los novamente para o nosso ciclo de webinários da EPPG, a Escola de Políticas Públicas e Governo, da Fundação Getúlio Vargas, aqui de Brasília. A gente começou esse ciclo de webinários, já estamos no quinto webinário do nosso ciclo, Webinários e Políticas Públicas, um olhar objetivo na crise do Covid-19. Nessa perspectiva de dar as nossas contribuições como pesquisadores, como acadêmicos, para esse momento tão difícil. Então, eu vou começar, eu sou Graziela Tessa, professora do programa, vou começar desejando que todos estejam bem, todos estejam em paz e com saúde, e lidando bem com esse momento difícil. E hoje a gente vai falar de um tema tão fundamental e muitas vezes tão deixado de lado, que é a educação, especialmente a educação pública. E temos hoje alguns convidados muito especiais. Vou deixar para apresentar o nosso palestrante por último. Hoje temos a professora Tássia Cruz, que é professora do nosso programa, a coordenadora da graduação, professora Tatiana Soster, e temos duas alunas que também são muito ligadas e muito preocupadas com o tema da educação, a Abigail Lima e a Gabriele. Eu poderia apresentar de várias formas diferentes o João Marcelo Borges, a gente sabe o papel importante que o Todos pela Educação tem exercido no contexto de tentar inserir a agenda da educação na agenda pública parlamentar, de governo, enfim, certo? Então, e o João Marcelo é uma peça muito importante do Todos, então é uma honra danada recebê-lo aqui hoje. Ele é diretor da Estratégia Política do Todos pela Educação, é graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e tem mestrado em Economia Política Internacional pela London School of Economics. Ele foi especialista em educação e consultou o Sênior em Educação no Banco Interamericano de Desenvolvimento e foi especialista em inovação também lá, um pouco depois. Ele prestou consultoria para o Banco Mundial, para a Unesco, para o Pnud, para empresas, para ONGs e fundações privadas no Brasil e em outros países. Foi também coordenador de Estratégia e Gestão Estratégica na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e também assessor na Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, eu queria dar, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite, João. Eu sei que não é fácil, nesse momento, topar falar, porque o tema é muito incipiente, então, quando eu vou convidar as pessoas, eu já me sinto fazendo uma proposta indecente, assim, né? Mas, como eu sei que você é corajoso, você topou, então, eu fiquei muito feliz. Seja muito bem-vindo à Escola de Políticas Públicas e Governos da Fundação Getúlio Vargas. João. Muito obrigado, Graziella. Queria, primeiro, também dar boa noite a você, a todo mundo que está nos assistindo. Perdão, gente, isso aqui não é Covid, é só a seca que está começando em Brasília, está no período das últimas chuvas, né? E vi uma tosse ali da Graziella. Muito obrigado pelo convite, Graziella, em seu nome. Agradeço à Fundação Getúlio Vargas, à escola da Getúlio Vargas aqui em Brasília, em particular, que eu sei que tem feito um trabalho nos últimos anos de aprofundar o conhecimento, sobretudo para um público que está na ação governamental. Eu sei que tem os estudantes também, mas eu acho que isso torna a Fundação Getúlio Vargas em Brasília. Aquilo que ela foi no Rio de Janeiro, no começo, também uma escola de elite para formar quadros muito qualificados no setor público, isso é uma tarefa extremamente importante. A gente queria também, em particular, agradecer, além de me sentir honrado, por trazer o tema da educação. A gente tem acompanhado, obviamente, que a pandemia acaba colocando outros temas na urgência. A pandemia, o vírus, escolhe as suas prioridades, ela determina as prioridades, as urgências, mas a educação também, como todos nós, cada um de nós, em diferentes níveis, a educação, em particular a educação pública, sofre também os efeitos da pandemia. Agora, mais importante do que isso, é um pouco isso que eu vou tentar hoje falar aqui e depois interagir com todo mundo que estiver assistindo. A gente não pode, no Brasil, usar a pandemia como a gente fez várias vezes na nossa história, usar uma crise conjuntural, nesse caso profunda, grave, para deixar de enfrentar questões estruturais que têm a ver com o desenvolvimento socioeconômico do país. Eu lembro, outro dia eu fui pegar um livro que eu tenho, que são as Falas do Trono, o livro chama Falas do Trono, que são as falas de abertura do ano legislativo pelo imperador no legislativo, e fui vendo a discussão do processo que culminou na abolição e no fim do império. E logo depois, no próprio legislativo, a discussão era não dá agora para lidar com os escravos libertos, porque isso vai desorganizar a economia. Então, muitas vezes, a gente usa questões assim, não podemos fornecer educação e tudo mais para essa população que é majoritária, porque a gente tem que lidar com uma outra parte. Então, espero que o Brasil não faça isso. Por isso, agradeço em particular por chamar o tema da educação também para esse ciclo de webinários. Eu vou colocar a minha tela aqui, porque eu estou propondo fazer uma discussão com todo mundo em dois momentos. Exatamente para tentar falar das questões que são estruturais, mas também, obviamente, responder um pouco, acho que são dúvidas de várias pessoas, como é que a educação sente e o que ela vai ter que enfrentar para lidar com a pandemia. Então, grosso modo, são esses dois momentos hoje. Desafios que são perenes da educação básica brasileira, e aí eu vou falar da iniciativa Educação Já, que foi liderada pelo Todos pela Educação ainda em 2018 e que tem sido a nossa bússola de atuação pública. E um segundo momento, falar da pandemia e os novos desafios que ela traz hoje, já está trazendo e vai nos oferecer nos próximos anos na educação básica, em particular na educação pública. A iniciativa Educação Já foi construída a partir de 2017, quando se identificou ali, logo depois do processo de impeachment e tudo mais, que faltava ao Brasil uma estratégia nacional para a educação básica. Obviamente, a gente tem políticas em nível municipal, a gente tem políticas em nível estadual, tem políticas federais, mas faltava uma estratégia. Quer dizer, a gente pode ter um rumo único, mínimo, uma pauta mínima que organize, mobilize e oriente a ação de todos os agentes públicos nos três níveis de governo, mas também dos agentes da sociedade civil, parlamento, no próximo ciclo. Então, no caso, no próximo ciclo de mandatos majoritários iniciados em 2019, Então, entre 2017 e 2018, o Todos pela Educação liderou, com várias outras organizações e dezenas de especialistas, e também ouvindo professores e alunos a partir de pesquisas com amostras representativas da população brasileira, de professores e estudantes da educação básica, a elaboração de um conjunto de propostas que pudessem ser a espinha dorsal dessa estratégia nacional. O que a gente fez, então, ainda em 2018? Apresentou e debateu essas propostas com os candidatos à presidência, naquele momento. O único que não aceitou o nosso convite, portanto, não debateu, foi o então candidato, hoje, presidente Jair Bolsonaro. E, desde então, quer dizer, com a eleição dele, porque essas propostas nossas não têm nenhuma vinculação partidária, desde então a gente tem dialogado com atores públicos e privados no parlamento, no governo, no governo estadual, para tentar mostrar a importância desses temas. E aí, quer dizer, o que compõe essa iniciativa educação básica? Que, de novo, é uma agenda mínima, não é uma agenda super transformadora, porque a gente tem problemas na educação básica do Brasil, que são do início do século XX ainda, infelizmente, não resolvidos. Grosso modo, se a gente pudesse falar a ambição latente do educação já, eu ia dizer o seguinte, olha, num período aí de 11 anos, 12 anos, o Brasil deveria, no mínimo, igualar se não superar o Chile no PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes Feito pela OCDE. E por quê? Porque o Brasil tem uma renda um pouco menor que a do Chile, mas tem todas as condições, a gente investe até menos por alunos do que o Chile na educação básica, mas o Brasil deveria ter todas as condições de, no mínimo, ter a meta do Chile. Olha que a gente, por esse slide, consigo mostrar que nem estou falando de chegar na média da OCDE, aqui em matemática, para 2018, né? Estou falando de chegar na média do Chile. O Brasil quer entrar na OCDE e por que a gente não alcança isso? Então, a gente foi buscar os principais elementos e conseguimos identificar o que seriam sete grandes temas prioritários para essa estratégia nacional. Os sete temas prioritários estão resumidos nesse slide. E é importante que todo mundo perceber não tem nada aí que esteja muito fora da agenda cotidianamente mencionada. O primeiro tema é governança e gestão. O segundo, financiamento. Com isso, a gente já mostra, e aqui vou dando elementos, que o Todos pela Educação não aceita nenhum dos polos desse debate, às vezes rasteiro, que diz que a gente não precisa de mais dinheiro na educação porque só falta a gestão, ou que a gestão está ótima, com mais dinheiro resolve-se. Quando a gente identifica com mais de 80 especialistas, ex-gestores, ex-ministros, professores e tudo mais, que os dois temas são importantes, a gente também está mandando uma mensagem. Precisamos enfrentar as duas questões. Um terceiro tema é a implantação da Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada no final de 2018, no caso da educação infantil e do ensino fundamental, e posteriormente para o ensino médio. Por quê? Porque é a primeira vez que o Brasil tem um documento que define os direitos de aprendizagem iguais para todo o país. A Base Nacional não é um currículo comum, ela define os direitos mínimos de aprendizagem a partir dos quais estados e municípios constroem os seus currículos. O quarto tema, aqui não é uma ordem de relevância, estou só seguindo aqui e ali, é professor, tudo que tem a ver com valorização e profissionalização da carreira docente. Vários temas estão aqui dentro, daqui a pouco eu falo um pouco sobre eles. Depois, primeira infância, e por que primeira infância? O Brasil definiu que na primeira infância a principal ação institucional nas políticas de primeira infância pertence à educação, quando transferiu as creches da assistência social para a educação. E, ao fazer isso, disse o seguinte, olha, precisamos de uma política intersetorial para a primeira infância, isso está no marco legal da primeira infância, mas disse, o principal equipamento público que lida diuturnamente com a primeira infância é a educação, por isso a gente inclui aqui. E por que primeira infância? Porque é um vastíssimo conjunto de evidências empíricas sustentando que os investimentos na primeira infância são os de melhor retorno em termos de aprendizagem, em termos de empregabilidade, renda, saúde, comportamento de risco, mas também porque esse retorno ele é derivado do fato de que um bom cuidado intersetorial na primeira infância aumenta muito o desempenho educacional nas etapas posteriores. E é isso que vai levar depois a maior empregabilidade, maior renda. Depois, a alfabetização e a gente, em específico, fugiu do debate sobre método, que é um debate que nos Estados Unidos chegou a ser conhecido como a guerra dos métodos e no Brasil a gente chegou a ficar próximo disso. E dizendo o seguinte, olha, a alfabetização é tão relevante porque eu vou dar um número que pode escandalizar alguém que possa estar assistindo e é bom que escandalize porque a nós nos escandaliza, segundo a última avaliação nacional de alfabetização realizada no Brasil há três anos, 55% dos alunos brasileiros dentro das escolas aos oito anos de idade não tinham alcançado a alfabetização adequada, ou seja, os alunos que estão dentro das escolas. E ali a gente propõe um modelo de alfabetização em regime de colaboração, ou seja, uma governança que une estados e municípios e, óbvio, se possível, a União, como é o caso do Ceará, que é o mais bem sucedido estado brasileiro em alfabetização nos últimos anos. E, por fim, o grande desafio mais conhecido da educação básica brasileira que é o novo ensino médio. foi aprovada uma medida provisória ainda no governo anterior, criando a possibilidade do novo ensino médio, permitindo a flexibilização curricular, mas essa lei parou ali. Ela permite um novo ensino médio, mas esse novo ensino médio ainda está em gestação nos estados. Então, essas sete prioridades temáticas compõem o que eu tenho chamado para efeito da nossa conversa hoje, os desafios perenes da educação básica. Eles eram verdadeiros antes da pandemia, alguns se agulçam, se acentuam com a pandemia, mas a gente precisará cuidar deles depois que tiver vacina para o coronavírus, porque sem vencê-los será muito difícil alcançar aquela meta de pelo menos ter o desempenho educacional do Chile em 12 anos, agora 10 anos. Mas a gente não... o educação já não é só identificar essas sete prioridades. A gente achou 24 medidas e não peço que ninguém leia, eu vou colocar à disposição, Graziella, esse material para quem tiver interesse, sobretudo os alunos, no nosso site, todospedeeducação.org.br, também tudo isso está lá. A gente identificou em cada uma dessas sete algumas medidas que são mais prioritárias do que outras. Então, por exemplo, se a gente olhar ali, o tema que mais tem medidas é o de valorização e profissionalização da carreira docente, o professor, porque o professor é o principal agente da educação. Então, são oito medidas que a gente propõe no caso de valorização da carreira docente. E para a maioria dessas aí, e por isso eu não vou me detalhar, convido quem tiver interesse a entrar no site, nós temos propostas muito detalhadas, em alguns casos, com a minuta da portaria, a minuta da lei, orçamentos, estimativas. Graziella conhece várias dessas estimativas e propostas em mais detalhes. E a gente tem trabalhado para chamar a atenção e tentar mobilizar em torno delas. Então, todas essas daí são temas que a gente tem trabalhado tanto no diálogo com o governo federal, o Congresso Nacional, mas também com governadores, secretários estaduais, secretários municipais de educação, via Concede, Undime, que são as entidades de representação dos secretários estaduais e municipais, e também tentando, perdão, tentando avançá-las no legislativo. Agora, que desafios são urgentes, e aqui eu começo sem me deter sobre cada uma daquelas, que desafios são urgentes, porque eles são perenes, então eles fazem parte da iniciativa Educação já, mas nessa transição, e esse é um slide de transição para os desafios da pandemia, quais daqueles são muito urgentes para hoje? Esses dois aí, Fundeb e todos os temas de financiamento da educação e o Sistema Nacional de Educação. E aí, tentando ser aqui, eu não sou tão habilidoso como as professoras que estão aqui, a professora Graziella, a Tássia, a professora Tatiana, mas eu vou pedir licença para passar um vídeo muito rapidinho sobre o Fundeb, porque eu acho que melhor do que eu falar é colocar esse vídeo para mostrar o que nós estamos propondo e por que o Fundeb é tão importante. A gente não está ouvindo. Não tem som? Você tem que compartilhar o vídeo ao invés da apresentação. Tem que mudar no vídeo. Pronto. E tem mais uma questão, tem que colocar aqui o áudio pode vir do vídeo. Alguém me dá um apoio porque eu não me lembro como é isso. Aqui é um problema do usuário. Aparece alguma opção para você habilitar, João? Não, eu vou... Acho que o vídeo... Aumenta um pouquinho mais o áudio, já estava funcionando aqui, só que estava bem baixinho. Se você conseguir aumentar um pouquinho mais o volume... Isso. Aí você tem que compartilhar novamente o que você tirou da tela. todos tivemos que virar youtubers, né? Quem era professor, quem era... Quem fazia articulação política, quem era aluno. Todo mundo virou um pouco influencer agora. Saudade de ser só professor, né, minha filha? Não, eu vou desativar aqui e vou voltar para falar porque eu acho que o mais importante é... Desculpa, todo mundo que está assistindo, me ouvindo. Probleminhas aqui do apresentador, mas... Voltando, então... Eu queria falar do Fundeb e do Sistema Nacional de Educação. Por que o Fundeb? O Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação básica. ele vence em 2020 e por dentro dele passam 50%, um pouquinho mais de todos os recursos usados para pagar professores, para pagar o custeio das escolas e ele vence esse ano. Ele basicamente é um conjunto de 27 fundos nos estados e depois a União aporta recursos. Havia um grande consenso já construído dentro do Congresso Nacional, poucos temas ainda divergentes, mas a pandemia de fato interrompeu em alguma medida esse debate, obviamente, escolhendo suas outras prioridades. A gente precisa e é urgente que o Fundeb seja aprovado no Congresso Nacional. O presidente Rodrigo Maia na última semana citou que tentará colocar no plenário ainda em maio, mas eu chamo ele de urgente por quê? Porque com ou sem pandemia, o fim do Fundeb significaria que 60% das redes municipais não teriam condições de abrir as escolas em março do ano que vem. Com a pandemia, e é por isso que eu chamo atenção para o tema financiamento de maneira geral, isso ficou ainda mais relevante. porque a educação no Brasil, assim como toda política pública, mas no caso da educação, existe uma vinculação de recursos da receita para a aplicação em educação. O que está acontecendo com a pandemia? As receitas estão caindo muito fortemente e há um certo engessamento dos orçamentos públicos, você não consegue muito economizar, nas políticas públicas, vai demitir professor, vai fechar escola, não tem muito como fazer isso. Então, se eu perco receitas e, em muitos casos, economizo pouco e tenho que gastar mais, o que a gente está fazendo? A gente está distribuindo merenda enquanto não há aulas e vai ter que distribuir merenda quando for repor as aulas. Várias redes estão colocando sistemas de aulas remotas, outros tipos de apoio. Tudo isso pode representar mais gasto no momento que eu tenho menos receita. Então, haverá aqui um problema de financiamento mais adiante. Então, esses temas são urgentes. O tema do Sistema Nacional de Educação é a governança nacional da política de educação do país. A educação é a única política social que não possui um sistema de governança federativa. A saúde possui o SUS criado na Constituição e depois operacionalizado a partir da década de 90. Depois se criou o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, e há dois anos se criou o Sistema Único da Segurança Pública, se a gente quiser entender a segurança pública também como uma política social. A educação, apesar da previsão constitucional de um Sistema Nacional de Educação, não possui. Ao não possuir, o que acontece? Exatamente o que a gente está vendo nesse momento. Cada rede, cada ator indo para um lado, e é óbvio que pode haver divergências, mas pelo menos a cultura e a obrigação de estar numa mesa constantemente definindo, debatendo e negociando, facilitaria alguns acordos mínimos num momento assim e facilitará no futuro. E aqui, caminhando para o fim, já falei dos dois primeiros, mas vou falar para terminar aqui, vou falar um pouquinho sobre outros dois desafios com a pandemia. Tem o desafio das aulas remotas. Bom, fecharam-se as escolas, é diferente de uma greve, não é uma greve, não foi iniciativa de ninguém, é uma iniciativa do poder público em função de recomendações sanitárias por um período que a gente não sabe qual é e todas as redes públicas no país tentaram colocar soluções à distância. Você tem redes distribuindo materiais impressos, você tem redes distribuindo materiais impressos e veiculando aulas gravadas ou ao vivo por TVs públicas, você tem redes fazendo esses dois temas e também usando aplicativos na internet, nos celulares, mas isso encerra uma série de desafios que tem a ver com problemas da desigualdade da sociedade brasileira, não necessariamente problemas que são específicos das redes de ensino. Alguns são, por exemplo, os profissionais de educação do Brasil não tinham ou tinham pouca familiaridade com ferramentas de educação remota, ensino à distância, como vocês viram que é o meu caso aqui, eu tentar colocar um vídeo sem áudio e tudo mais. Isso é uma realidade não só nas escolas públicas, mas nas escolas particulares. Quem tem filhos ou conhece a gente está vendo que essa é uma dificuldade para todos. Isso é uma questão específica, mas o tema da infraestrutura de conectividade, recursos, a possibilidade de ter computadores ou celulares, isso complica muito. Mas aqui nas aulas remotas, eu chamaria atenção para um tema específico. Há muita discussão aqui se isso diminui, aumenta, isso é justo ou não é justo. Eu vou chamar a atenção para dois aspectos, aliás. Primeiro, não existe a possibilidade de não oferecer algum tipo de atividade pedagógica para os 38 milhões de alunos da educação básica pública no Brasil, enquanto milhões de alunos das escolas particulares estão tendo alguma atividade. É certo que esses mecanismos imperfeitos, incompletos, imediatos que se estabeleceram são, em grossa medida, tentativas de mitigar os problemas, mas simplesmente não fazer nada tornaria o espaço que existe entre os alunos de escola pública e os de escolas privadas, que já é grande essa distância, num fosso possivelmente intransponível. Agora, a outra coisa importante, e mesmo que essas atividades pedagógicas não tenham tanto capacidade de desenvolver conhecimentos ou habilidades nesse período, elas mantêm o vínculo dos alunos com as escolas, e isso é essencial. a manutenção desse vínculo é a principal medida que deve ser buscada nesse momento pelas redes. E, por fim, e aí não vou querer me deter, mas, dado que o que nós estamos fazendo agora de desafios nesse momento, por mais louváveis que sejam todos os esforços, só vai mitigar os problemas, é planejar e implementar um ótimo programa, plano de retorno às aulas, será essencial. Todos pela Educação, inclusive, vai lançar essa semana uma nota técnica, e com isso eu encerro, vai lançar uma nota técnica, promover dois debates, usando um pouco, levantando um pouco as evidências do mundo buscadas, tanto nesse período agora, da pandemia, como em outros momentos de países, regiões que viveram situações trágicas, como terremotos, furacões, eu mesmo participei da resposta do BID ao terremoto no Haiti, então, vi um pouquinho as coisas que podem ser feitas, e aí eu encerro, porque nesse tema da volta às aulas, eu prefiro, na interação aqui, a gente falar um pouquinho com mais detalhes, mas, de novo, gente, agradecendo e pedindo desculpas pelo meu caos aí, nos compartilhamentos. Obrigado, professora Graziella. Imagino, João, que isso, se você soubesse o que a gente já passou aqui, você ia ver que isso não é nada. Bom, muito obrigada pela sua fala, eu queria pedir ao público agora que quem quiser, bom, já recebi várias perguntas aqui, mas quem quiser mandar as perguntas agora, o sistema vai ser assim, vamos ter as perguntas dos professores e dos alunos da GV que vocês estão vendo aqui, e daqui 10 minutos, quando acabar, essas perguntas começam, eu vou fazer as perguntas dos participantes para o João Marcelo identificando pelo nome, tantas quantas o horário nos permitir. Então, quem quiser enviar as perguntas é esse momento. Eu vou começar pela nossa estudante de graduação, que vai, os nossos estudantes de graduação têm um grande interesse em educação, acho que já é fruto de um processo, inclusive de advocacy, que esse tema seja tão em voga, e isso é muito bom. Então, eu queria começar apresentando o nosso estudante Gabriel Maia, por favor. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite ao Marcelo. Bom, a minha questão é pensando um pouquinho sobre esses direitos de aprendizagem mínimos que você falou, que esses alunos têm direito, sobre a crise de alfabetização que já tem dentro das salas de aulas e a pergunta vai ser como essas desigualdades no acesso à internet, dentro do ensino à distância, vão prejudicar, vão gerar um déficit de aprendizado ao longo dos anos? Como que esse déficit vai ser trabalhado ao longo dos anos? Porque não é só esse ano, depois de uma cadeia. Gabriel, muito obrigado. Isso é super importante porque isso junta os dois últimos pontos que eu citei ali dos desafios. O que acontece? O Brasil tem e o Brasil é um país extremamente desigual. quem atua com políticas públicas, sobretudo na área social, lida com isso diariamente, fala sobre isso diariamente, às vezes se frustra diariamente por não conseguir vencer ou ver políticas que efetivamente contribuam para vencer isso. e há uma certa sensação de que essas desigualdades viraram parte da nossa paisagem. A gente é desigual, mas a gente convive com isso. Agora, o que está acontecendo, mais gente está descobrindo a face humana, a tradução humana do que essa desigualdade significa? Eu vejo isso e aqui falo muito pessoalmente, mas eu só trabalho com políticas sociais há 15 anos. Então, quando eu vejo agora a imprensa falando que as pessoas não conseguem fazer o distanciamento, ficar em casa, mas as pessoas não têm a menor chance de fazer isso em alguns lugares, literalmente, elas buscam o sustento no dia. então, eu digo isso para dizer o seguinte, a gente já entrou, em função dessa nossa característica social, a gente já entrou nessa pandemia, digamos assim, essa é a nossa comorbidade social ao entrar na pandemia. A gente aprendeu esse termo, eu também trabalhei com saúde, então eu tinha um pouquinho de... Mas nós temos essa comorbidade, é como se a gente fosse na pandemia, idoso, diabético, hipertenso, cardiopata. Porque a gente tem uma população, centros populacionais com densidade urbana absurda, com pobreza muito grande, sem saneamento, enfim, sem informação, sem educação. Agora, aí vem a pandemia e a sua pergunta, como é... E é bom da sua pergunta porque ela já assume, se eu não entendi errado, uma coisa que é verdade também tem pouca gente querendo dizer com todas as letras, e eu vou dizer com todas as letras, a desigualdade aumentará. Assim, ela só não aumenta, a única possibilidade da desigualdade educacional, econômica, social, não aumentar é se os ricos perderem muito e alguma coisa acontecer, entendeu? Que todas as escolas particulares suspendam as aulas, que, enfim, isso não vai acontecer porque a gente tem esses mecanismos de proteção. Então, ela aumentará. E aí, por isso que, primeiro, é importante fazer o máximo que for possível durante o período de aulas suspensas, mas é ainda mais importante planejar um retorno às aulas, Gabriel e todo mundo que está nos assistindo, que lide com o impacto emocional que essa tragédia trará sobre alunos e profissionais de educação. Isto é muito grave, eu nas próximas semanas devo publicar um artigo sobre isso, é muito grande e muito grave e também tem efeito sobre aprendizado, obviamente, mas depois desenhar estratégias de recuperação de conteúdos e de estratégias pedagógicas que levem em conta não apenas o ano letivo 2020, que a gente não sabe se ele vai terminar em 2020 ou em 2021, mas é, nós precisaramos pensar em estratégias de recuperação desse déficit, desses conteúdos ao longo de um período um pouco maior. As consequências dessa pandemia sobreviverão por um bom tempo depois mesmo que a gente tiver achado a vacinas, se Deus quiser e a gente encontrar. Obrigado, João. Agora a gente vai ouvir a pergunta da nossa aluna de graduação também, Abigail Lima. Boa noite a todos. A educação, ela é um projeto para longo prazo, então a população demora para perceber os benefícios que ela traz e com isso várias pautas chegam e se colocam, se impõem como urgentes e a educação meio que acaba ficando de segundo plano. Então eu gostaria de saber o que a gente pode fazer para meio que vender essa bandeira de educação para as pessoas, porque a educação ela é muito importante para a construção de um projeto de longo prazo para o nosso país e inclusive ela pode ajudar a resolver essa questão da desigualdade. Obrigado, Abigail. Sua fala é um acalento para quem trabalha para a educação. É exatamente isso que a gente tenta fazer. Eu acho que todos nós podemos fazer um pouco. A GV está fazendo isso ao chamar um webinário que poderia seria tranquilamente compreensível se esse ciclo de webinários falasse somente sobre temas de saúde pública, sobre temas de talvez habitação ou temas de renda. As pessoas entenderiam. Esses são os temas que o Congresso Nacional está em grande medida discutindo. E são importantes, veja, eu não quero reduzir a importância. Como eu disse no início, o vírus impõe as suas urgências. nós não controlamos esse processo. Agora, o que nós não podemos fazer, de novo, é deixar uma crise conjuntural, nos afastar de soluções estruturais para o país. A gente já fez isso muitas vezes no passado. E o Todos pela Educação é um pouco uma resposta à sua pergunta, Abigail. Quando o Todos surgiu em 2006, a pergunta era essa. Bom, e o Todos surgiu com uma bandeira interessante, que é dizer, olha, vamos comemorar em 2022 uma independência real do Brasil, quando a gente comemorar 200 anos, porque não há independência do país sem todo mundo com educação básica de qualidade. Educação oferece as ferramentas, as oportunidades para que as pessoas tomem as melhores decisões para si, de acordo com seus interesses, suas capacidades, suas aptidões e tudo mais. Acho que todos podemos fazer um pouco, estudando, cobrando dos nossos representantes, fazendo webinários que lembram a importância disso. Tem algo, por exemplo, minha mãe, que deve estar assistindo, minha mãe apoia uma creche aqui na estrutural em Brasília pedindo doações e tudo mais. É uma creche que mal recebe recursos do setor público e está lá agora mantendo a merenda das crianças e ainda recebeu uma família dentro da creche porque a casa dessa família pegou fogo ontem. Então, de novo, agora, mais do que um projeto de longo prazo, Abigail, e aí eu acho que é esse que eu queria chamar a atenção aqui, que a educação ela revela, a qualidade da educação revela uma ideia de país, ela revela uma intenção de sociedade. Ela é tanto um espelho do que a sociedade é como as políticas educacionais revelam o desejo do que ela quer ser. E é por isso que eu estou chamando a atenção. E, olha, quando eu te digo isso, há duas semanas havia um deputado no Congresso Nacional dizendo, eu acabei de chamar a atenção para a importância do financiamento, há duas semanas tinha um deputado no Congresso Nacional dizendo, sem má intenção, tá? Sem má intenção. Olha, por que a gente não pega o dinheiro da educação que está indo agora para os estados e municípios e coloca na saúde? Porque as escolas estão fechadas. Por quê? Ele está vendo a urgência, não tem hospital. ele estava tentando achar, mas esse é o ponto. Nós precisamos da educação mais do que como bandeira. E aí, se eu posso te dizer algo, é assim, tem muita gente que levanta a bandeira da educação, mas o pavilhão não tem nada de educação de verdade e o mastro é oco. Falar, defender a educação é muito fácil, mas entender a realidade, as dificuldades e a necessidade de protagonismo dos atores da educação, muito pouca gente quer. Então, não sei, no seu caso, estude, cobre, seja voluntária. Veja, vai ter muita gente precisando de apoio para recuperar conteúdos agora, no futuro. Esse é o momento que todos nós podemos ajudar e acho que precisamos, porque revela o país que a gente quer ser. Espero ter respondido um pouco a sua pergunta, Abigail. Perfeito. Obrigada, Abigail. Obrigada, João. Agora, eu vou pedir para a Tassi e para a Tatiana serem concisas e o João também ser conciso na sua resposta, porque a gente já tem bastante perguntas dos nossos participantes e a gente vai ter que ficar um pouquinho mais rapidinho agora. Professora Tatiana, você quer começar? Boa noite a todos. Bom, considerando o importante papel do Todos pela Educação e o contexto implicado pelo Covid-19, eu queria saber como que a organização tem conseguido articular suas importantes iniciativas e propostas junto ao poder público? Obrigado, professora Tatiana. Obrigada, Perdão. Bom, acho que uma coisa que nós fizemos nas últimas semanas foi uma mobilização muito forte do Conselho Nacional de Educação. Fizemos dois webinários com o presidente do Conselho Nacional e os conselheiros que elaboraram o parecer que um pouco deita as diretrizes para as redes reorganizarem os seus calendários. o parecer foi aprovado na última semana e já orienta conselhos estaduais e municipais. A gente também tem mantido, apesar das dificuldades da distância, a gente tem mantido uma mobilização junto ao Congresso Nacional para esse tema do Fundeb, porque a gente precisa da aprovação esse ano, quer dizer, todos não precisam, as redes, o Brasil, os estudantes, professores precisam. e também vamos fazer, como eu disse, amanhã a gente faz um e na semana seguinte a gente faz outro, está no nosso site, mais dois webinários com essas orientações dessa nota técnica para gestores, professores prepararem a volta às aulas. E um último ponto, dado que eu falei tanto sobre financiamento, juntamente ao Banco Mundial, ao Instituto Unibanco e à Frente Nacional de Prefeitos, Todos pela Educação está fazendo um estudo sobre os impactos fiscais da pandemia sobre a educação para tentar mostrar um pouco qual vai ser esse déficit que vai surgir e ver como a gente pode auxiliar um pouco esse resumo. Obrigado pela pergunta. Professora Tássia? Eu quero me segurar para fazer só duas perguntas, são rapidinhas. Sobre financiamento da educação, acho que algumas coisas que você levantou, a primeira, falando sobre o Fundeb, você trouxe a notícia que talvez em maio seja votado. E a gente sabe que existe, após ser aprovado, uma necessidade de discussão da regulamentação que talvez seja tão importante quanto a própria ação do novo Fundeb. Como você vê, como que vai acontecer, qual a expectativa do que vai acontecer em relação à regulamentação para que possa começar em 2021? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é porque você falou dessa questão de recursos, do impacto fiscal, e, para mim, já vem imediatamente a questão do teto dos gastos, que vai ser uma restrição, que é e pode se tornar ainda mais uma restrição para, talvez, lidar com as dificuldades e, principalmente, com o aumento necessário que provavelmente vai ter de recursos indo para a saúde. Como você vê o impacto nessa necessidade de reduzir as desigualdades que vão vir no pós- com o teto do teto. Boas. Duas perguntas importantes. Sobre o Fundeb, Tássia, o tema da lei de regulamentação é crucial. Até antes mesmo da pandemia, o Todos pela Educação preocupado com este tema já havia tornado público que nós recomendávamos que se aprovasse a PEC em 2020, mas que em 2021 permanecessem as mesmas regras para que houvesse tempo suficiente para um debate que, como você corretamente apontou, é até mais complicado, um debate correto e profundo sobre a lei de regulamentação, mas também para os ajustes nos sistemas operacionais, nas funções de cálculo e os testes. Eu, várias vezes, no Congresso Nacional, muitas vezes, quando eu defendi isso, é óbvio, de estados e municípios, vocês falaram, não, não pode, tem que ser ano que vem. Gente, eu entendo, mas prefiro que seja, eu dava um exemplo, que nesse momento talvez esteja distante da cabeça de todo mundo, mas no começo do ano ele era mais presente. A reforma da Previdência, aprovada no ano passado, não deu tempo suficiente para que o INSS atualizasse todos os seus sistemas de cálculo de aposentadorias, e isso acabou levando a que dois milhões de idosos ou de pessoas pedindo aposentadoria no começo desse ano ficassem sem respostas, numa fila sem fim, indo a agências e tudo mais. E a minha fala para eles era o seguinte, olha, se a gente passar uma lei de regulamentação e a Secretaria do Tesouro Nacional, as Secretarias de Educação, de Finanças dos Estados e Municípios e o FNDE não colocarem sistemas testarem operacionais, em fevereiro nós não vamos ter dois milhões de idosos, nós vamos ter 40 milhões de estudantes e dois milhões de professores numa situação caótica. Então, essa é um pouco a minha sugestão e acho que nesse momento ela até se torna mais válida porque também já impôs novos gastos, veja, a gente ainda tem eleições municipais no Brasil esse ano, essa era uma outra razão pela qual a gente sugeria que fosse em 2022, o primeiro ano das novas regras, porque são novos prefeitos, alguns deles pelo desenho que está ali mais consensuado terão cerca de 30, 40% mais recursos ano que vem. Se isso não for bem planejado, eles muito provavelmente seriam tentados a fazer um gasto com pouco retorno. Acho que isso da lei de regulamentação. Sobre a PEC do teto, dos gastos, veja, esse é um debate um pouco mais complicado, em função da própria queda na receita esse ano e de uma provável inflação, de um crescimento negativo de 5%, nem acho que o teto vai ser um problema ano que vem. Agora, o que me parece é que, e aí o Brasil ainda, poucos agentes governamentais entenderam, estão falando isso, acho que o Congresso entendeu um pouco mais, mas também está com dificuldade, porque segue falando em pacotes de 3 meses, 4 meses, nós estamos falando de uma crise que vai durar anos, nós estamos falando de um país que provavelmente vai retroceder em vários dos indicadores socioeconômicos para o início da década dos anos 2000. Então, o que me parece é que ano que vem o teto não vai ser um problema e acho que vai ser necessário a um novo regime ou uma dispensa via regra de ouro também robusta ano que vem, como esse ano, que não é descumprir a lei de responsabilidade fiscal, como você sabe, a lei permite isso, porque, na verdade, o estado de excepcionalidade, mesmo que a pandemia seja controlada, o estado de excepcionalidade derivado dela não vai passar tão rápido. Dito isso, dependendo dos efeitos e na retomada a discussão da PEC do teto de gastos, sobretudo para alguns setores, se não para a regra como um todo, eu acho que o Brasil vai ter que ter a coragem de fazer, porque também não dá para ter dogmas, se a gente quer um debate franco e de qualidade, não dá para ter dogmas. Eu acho que, assim, todo mundo entende que a gente precisa de uma âncora de sustentabilidade fiscal. Agora, a gente também não pode personificar ou instrumentalizar a sustentabilidade fiscal numa lei. eu acho que um pouco por aí. Joia, muito obrigada. Eu fiz um grupamento de questões aqui, vou correr o risco de não conseguir responder, de não conseguir fazer a pergunta para o João responder no tempo, porque tivemos um grande interesse e muitas perguntas, mas eu tentei fazer alguns grandes grupos para ver se a gente consegue contemplar o máximo de pessoas possíveis. Antes, eu só queria fazer uma observação que eu adorei o termo comorbidade social, vou usar o tempo inteiro daqui em diante, vai ser um novo, a gente podia fazer até um meme com a comorbidade social, acho que faz todo sentido. E eu fiquei assustada quando você começou a falar de 2022, acho que a gente podia adiar para 2022, eu pensei, meu Deus, será que são as eleições? Mas não, logo depois, não deixou molhar o bico, entendeu? Mas, porque, de toda forma, tem uma grande probabilidade de a gente ter as eleições algo adiadas também, inclusive deve ser objeto de algum dos nossos webinários também, que vai ter alguns reflexos em outras searas. Mas, então, eu dividi em alguns grandes grupos, João, e aí eu vou agrupar as perguntas para fazer para você. Será que a gente pode tomar 15 minutos a mais de você? Da minha parte, estou às horas. Tá jóia, então tá bom. Então, vamos lá, vou começar, mas, de toda forma, vamos tentar agilizar para conseguir responder o máximo de gente possível. A gente tem um grupo de perguntas a respeito de EAD, de Ensino à Distância, um outro grupo de perguntas a respeito do Enem e do Calendário Escolar, e um terceiro grupo de perguntas sobre o financiamento e Fundeb. Eu acho que eu vou começar pelo EAD, que foi o que a gente menos tratou até agora, e depois o Enem e depois o Fundeb, tudo bem? Bom, então, no Enem, no EAD, a gente teve perguntas da Thais, da Stephanie Matos, do Agostinho Vieira e da Maria Fernanda e da Gabriela Ostrovski. A Stephanie quer saber, é professora da Rede Pública de São Paulo e está falando dos desesperos dos alunos em relação ao EAD, relatos de que o professor faz falta e de que a EAD é ineficiente. O Agostinho Vieira perguntando qual a expectativa do Todos da Educação em relação a voltas a aulas e como será essa volta, se vai ser um misto de ensino à distância com presencial com alguns e como funciona a exclusão digital no Brasil nesse contexto. A Maria Fernanda ressaltou a questão das áreas rurais, onde a conectividade é muito rara e como isso aguça as desigualdades em relação nesse elemento rural, urbano. E a Gabriela da UDESC, a Gabriela Cabral está falando sobre a reflexão não só sobre o acesso, mas com relação à alfabetização digital, porque muitas vezes mesmo que haja esse acesso, você não pode esperar a alfabetização digital de todos. Assim, eu que o diga, porque eu sou professora de ensino superior e a gente vê a grande dificuldade que nós na FGV tivemos de começar a usar o Zoom e usar o Zoom também e somos extremamente privilegiados nesse sentido. Então, o que o diga a esses outros públicos? E aí, uma outra pessoa que não se identificou perguntou do impacto na economia decorrente na pandemia, se poderá impulsionar a educação remota por ser de menor custo? Bom, todas ótimas perguntas, eu provavelmente vou, não vou tentar linkar a pergunta com a pessoa que fez, porque eu vou me confundir, tá? Mas, aqui, pelo que eu consegui anotar, a Stephanie, quer dizer, esse tema do EAD realmente é uma dificuldade, gente, eu acho que, eu tenho dito isso, que é assim, não tem ninguém na sua zona de conforto, né? As pessoas gostam de falar disso, zona de conforto, eu odeio essa expressão, porque não faz muito sentido pra mim sair de um lugar que eu tô confortável, então, eu não gosto muito dessa expressão, mas, é, mas o fato é que essa pandemia, com todos os seus efeitos, né? Nos obrigou a todos a fazer coisas de maneira diferente, né? E não tem uma resposta perfeita, então, é verdade que há muitos alunos, e de novo, viu, professora Stephanie, não só na rede pública, na rede particular, alunos de educação superior, como dizia a professora Gabriela, eu aqui, quer dizer, a minha equipe, que é toda super jovem, acha isso super normal, eu me embanano completamente com todas essas ferramentas, mas, eu, o que que eu poderia dizer aqui? Primeiro, todo mundo aceitar, todo mundo mesmo, sabe, o poder público, a sociedade, as autoridades, você como professora, o aluno, a família do aluno, que não há uma solução perfeita para esse momento, não foi planejado, assim, todos nós estamos fazendo o melhor possível, para algumas situações, esse melhor possível é menor, porque as condições são mais difíceis, outras pessoas, porque são mais privilegiadas, conseguem fazer mais, mas, assim, aceitar também as limitações de cada um, isso é extremamente importante, não só para o trabalho que você vai fazer, mas também para a saúde mental de todo mundo que está envolvido, e eu digo isso por quê? Também agora, como nada disso foi planejado, acho que há um, e a gente precisa reconhecer isso, há muito de tentativa e erro, né, nada disso estava planejado, desenhado, então, assim, bom, sei lá, a programação da escola era tentar passar dois ou três conteúdos e quatro atividades numa semana, se você, professor, e os alunos não estão conseguindo, vá testando e mudando, aí usa a autonomia das escolas para isso, tá, e com isso eu digo também, acho que, de alguma maneira, acaba endereçando a pergunta sobre alfabetização digital, porque é isso, quer dizer, eu posso ter todas as ferramentas à mão, mas não ter a familiaridade, o domínio para usá-las bem, ou extrair o máximo delas, também acho que nós aprenderemos muito e rapidamente nesse período, tá, então, também, momentos de crise nos geram várias aprendizagens, eu também acho que aí, a gente precisa de uma postura que eu tenho visto, pelo menos, nos professores, nas redes públicas, de fazer o máximo, que os professores são sempre os heróis escondidos, né, os bombeiros aparecem, os policiais aparecem, os médicos aparecem, os heróis escondidos são sempre os professores, porque eles estão lá numa casinha escondida e fechada, que ninguém fala deles, né, mas reclama deles, e agora estão aparecendo, e muitas famílias, eu acho que esse vai ser um outro legado, eu espero que esse seja um legado, muitas famílias que estão sendo obrigadas a auxiliar seus filhos nas atividades remotas agora, estão valorizando mais e mais a figura do professor, e eu espero que essa valorização não passe junto com esse momento de crianças em casa, porque as escolas estão fechadas, esse é um legado que eu espero que seja duradouro e que nos ajude, inclusive, naquela prioridade que eu dizia, que é a valorização e profissionalização da carreira docente. A volta às aulas, tentando lidar agora com esse tema, vai requerer trabalhar em múltiplas dimensões, e a gente pode falar agora já a partir da experiência de alguns países que estão retornando. Então, muito provavelmente vai ter medidas sanitárias mais fortes nas escolas, então, por exemplo, a Holanda reabriu escolas, a Dinamarca também. Nesses países, quase todas as escolas funcionam no que nós chamamos de tempo integral, sete, oito horas de aula. Eles estão quebrando as turmas em dois turnos, para que haja menos alunos por sala de aula. Isso vai ser possível fazer em todas as escolas brasileiras? Não. Há escolas brasileiras que têm salas ociosas em outros turnos, mas há escolas brasileiras que têm salas cheias em três turnos. Então, a gente vai ter que ter algumas diretrizes gerais e depois trabalhá-las no nível de cada escola. Outro tema muito importante que a experiência mostra ser comum quando você retorna de traumas coletivos, como furacões, terremotos e agora. A primeira ação que as escolas têm que fazer, além de um acolhimento de toda a comunidade escolar, por conta do impacto emocional de tudo isso, além disso, mas aí já numa atividade pedagógica, é uma avaliação diagnóstica, para entender onde cada aluno está em termos da sua trajetória de aprendizado nesse período. Porque é isso, alguns com mais familiaridade, melhores condições, vão aprender um pouco mais, outros menos. A partir de uma avaliação no primeiro momento, as escolas, com o apoio das redes e os professores sendo qualificados, tendo os instrumentos, os materiais, vão ter que oferecer estratégias de aprendizagem diferentes para esses distintos grupos. E por isso que eu digo que dificilmente vai ser possível lidar com tudo isso só no ano letivo 2021. O próprio parecer do CNE já fala nos ciclos. E aí os mais complicados são a alfabetização e o último ano do ensino médio, porque você tem as transições que vencem os ciclos. Mas o tema da saúde mental é essencial, hoje e depois. Vou dar também aqui uma evidência, um pouco olhando aí para pesquisas, mais de 200 pesquisas no mundo com alguma metodologia mais rigorosa mostram que, em média, cerca de 14% dos alunos em qualquer escola tem algum tipo de agravo de saúde mental. Saúde mental é tipo um tabu das sociedades que ninguém fala, não gosta muito de falar, nos últimos anos está melhorando, mas em média é isso, 14%. Depois de traumas dessa natureza, chega até a 25% o percentual de crianças e adolescentes que expostas a traumas coletivos desenvolvem, por exemplo, síndrome de estresse pós-traumático. Se a gente não desenhar uma política integrada de saúde mental com o retorno das escolas, vai ser muito difícil superar o déficit de aprendizado que a Gabriela me perguntava antes e as dificuldades de aprendizado desse período. Então, também a volta às aulas vai ter que lidar com isso. E a reorganização dos calendários, aí eu termino aqui esse bloco, Graciela, só, tem uma coisa que é a nossa experiência, por uma razão ruim, mas ela oferece as redes, que é o fato de muitas redes brasileiras nos estados ou nos municípios terem convivido com greves no passado, greves às vezes longas. Eu, quando estava no BID, um estado com o qual a gente tinha um projeto, viveu uma greve de 70 dias. E isso fez com que as redes desenvolvessem um certo know-how, uma certa experiência em repor aulas, em reconstruir calendários e até lidar com múltiplos calendários simultâneos. Uma região abre antes do que outra. Porque isso também é possível que aconteça. Pode ser que, em alguns estados muito grandes, as aulas voltem em algumas regiões num momento, mas só possam voltar numa outra região depois. Então, é um processo complexo, por isso que ele tem de ser planejado hoje. São quase que dois grupos separados, mas se comunicando nas redes de ensino. Quem está lidando com a resposta hoje e quem está pensando, formulando e simulando o futuro. Um pouco isso aí, tentando dar um geral. Prazer, Ana. Ótimo, João. Muito obrigada. Agora, por último, a gente tem um grupo de perguntas sobre o Enem e sobre o papel do Ministério da Educação, que eu acho que não pode ficar de fora. Acho que o Enem é um dos elementos mais fundamentais das consequências da Covid. A gente tem o Matheus Rezende que está perguntando se você acha que o da FGV Direito do Rio, se o Enem deve ser adiado, considerando as desigualdades da rede pública e a rede privada. O João Carvalho pergunta em relação ao Enem o que pode ser feito para que sejam minimizados os danos em relação a isso. O Bruno Oliveira está perguntando como que a pandemia pode afetar tanto os vestibulares e o Enem como também a questão da aprovação dos alunos. E o deputado professor Israel Batista, nosso aluno de mestrado, perguntou qual o papel do Ministério nesse momento histórico na educação brasileira. Ele diz, me parece que não há uma coordenação federal para os sistemas estaduais e municipais de ensino. Qual o impacto dessa omissão a médio e longo prazo? Obrigado. Vou tentar tratar dessas, mas rapidinho vou só voltar a um ponto que eu deixei de fora na última, que era a pergunta de alguém sobre o impacto econômico no ensino remoto e tudo mais. Veja, eu acho que no retorno às aulas, algumas ferramentas que se mostrarem mais bem-sucedidas para alguns grupos poderão continuar sendo usadas, talvez a reposição inclua ainda aulas por TV pública e tudo mais. Acho que sim, acho que pode ter alguma mudança no uso de instrumentos de educação à distância no futuro, mas nada disso, nada disso vai superar a interação presencial professor-aluno. aí eu acho que não só a evidência mostra isso, mas a experiência, a experiência das pessoas, dos professores. Então, não queria deixar sem resposta. Abordando aqui a pergunta do Matheus, acho que do João também, olha, eu, de brincadeira aqui, eu confesso que eu já não aguento mais dar entrevista dizendo que o Enem precisa ser adiado. Ele precisa ser adiado. não é uma escolha. Lamentavelmente, na verdade, e eu disse isso em algumas vezes, o que me impressiona é que a gente perca tempo discutindo se o Enem precisa ser adiado. Hoje, por exemplo, eu estava chateado porque o Brasil estava discutindo se a Regina Duarte precisava ficar no governo ou não. Nós temos uma pandemia, morreram mais de 600 pessoas ontem, são mais de 125 mil casos. A última coisa que me importa no Brasil hoje é a Regina Duarte. E o Brasil estava discutindo isso, sobre a Regina Duarte. Então, precisa sim ser adiado. Por quê? Porque as deficiências que a gente já falou, essa comorbidade da nossa sociedade no enfrentamento dessa pandemia não pode ser simplesmente relevada. É inaceitável que a gente menospreze isso. Agora, por outro lado, e aí, por exemplo, eu ainda estou dizendo adiada porque um amigo meu, muito mais experiente que eu, talvez até esteja assistindo, porque eu pedi que ele assistisse, que é o Alexandre Schneider, que está professor agora em Colúmbia, nos Estados Unidos, e foi secretário do município de São Paulo duas vezes, ele escreveu uma coluna algumas semanas defendendo o cancelamento do Enem e o adiamento do ano letivo da entrada de novos caloros nas universidades. veja, é um pouco mais drástico, mas há países pensando em coisas assim, nós ainda estamos, e eu não desprezo totalmente essa opção, mas no meu caso, e o Todos pela Educação tem defendido, o adiamento do Enem, mas a manutenção do Enem. Então, em resumo, sobre o Enem, o que eu tenho dito é o seguinte, um, o que o MEC deveria fazer sobre o Enem? Dizer que o Enem ocorrerá, porque isso mantém mobilizados os alunos, estudando, os professores e tudo mais, mas dizer que ele ocorrerá num momento posterior a ser definido assim que as condições nos permitirem tomar essa decisão. Hoje, a gente não tem nem condição de dizer, olha, o Enem não vai acontecer em novembro, ele pode acontecer em janeiro, nós não sabemos, portanto, então a segunda é dizer, ele ocorrerá, mas ele vai ser adiado e ele ocorrerá num momento que será definido no futuro. A terceira coisa é, aborda um pouco o que o deputado professor Israel pergunta, que é, por que o Enem essa, também é, né, essa elo que liga a educação básica com a educação superior, para além de um exame de medir, de conclusão do ensino médio, ele é um exame de admissão ao ensino superior, então ele é esse elo de ligação. E quem é o responsável no Brasil pela regulação e pela coordenação da política de educação superior? O MEC. Só o MEC, porque não basta também a gente adiar o Enem se a gente não coordenar com as instituições de ensino superior o início tardio, eventualmente atrasado, do ano letivo, porque senão os alunos podem ter que fazer o Enem em janeiro ou fevereiro e não conseguir entrar nas universidades públicas e privadas. Agora, quem é que pode articular e coordenar com todas essas milhares de instituições, faculdades privadas, universidades federais, universidades estaduais? Só o MEC que pode fazer isso. Então o MEC tem que fazer isso. O que mais me também me chama atenção no caso do MEC e aí sobre o Enem mais um tema porque a posição do ministro ontem, o ministro ontem esteve numa reunião de líderes no Senado e tem um documento que sintetiza as preocupações, as razões pelas quais o governo orienta a manutenção da data do Enem e boa parte dessas razões são administrativas. O Enem tem uma série de contratos, é uma operação de guerra super complexa. o meu ponto é exatamente porque é uma série de contratos, exatamente porque é uma operação de guerra, é melhor você começar a mudar agora usando as cláusulas de força maior dos contratos e começar a pensar agora do que ter que fazer isso em agosto, que é o que propôs o ministro, que em agosto ele vai pensar de novo o que fazer com o Enem. Porque aí pode ser que não haja mais tempo. E mais, eu tenho absoluta certeza que se o MEC não alterar o Enem, haverá judicialização e o Supremo Tribunal Federal vai dar ganho de causa. O que vai acontecer? Nós vamos gastar mais, porque aí pode ser que sejam feitos dois Enems. O Enem que o MEC quer fazer na data já prevista e um outro Enem para os alunos das universidades. E isso seria o pior dos mundos, porque o Enem nas condições atuais com a data mantida fere o princípio constitucional da igualdade. E eu tenho certeza que o Supremo Tribunal responder a uma peça bem escrita dará grande causa a isso no futuro. Agora, só mais um ponto sobre o MEC. Acho que o MEC, segundo a própria LDB, cabe ao MEC coordenar a política nacional de educação. Não só na educação superior, mas na política nacional de educação. Então, aquilo que tem a ver com as redes de educação básica, que são as que eu estou falando mais, eu senti falta de mais diretrizes, maior coordenação do MEC. Por isso, inclusive, a gente acha tão importante o sistema nacional de educação. Porque aí você teria um locus, uma instância de participação obrigatória. Não é opcional. O fato de não haver um sistema nacional de educação dá ao MEC, neste momento, inclusive, a possibilidade de ter uma postura de avestruz, do tipo, eu não tenho nada a ver com isso, não estou vendo. Porque ele não é obrigado a estar nessa interação. O ministro da Saúde não pode, ele é obrigado a sentar na comissão tripartite com os secretários estaduais, os secretários municipais. Eles podem só discordar ali, mas eles precisam definir juntos algumas coisas, senão essas coisas não andam. Então, eu acho que a ausência do sistema nacional permite ao MEC essa posição. E aí eu estou falando do MEC, porque sobre o ministro eu prefiro nem fazer comentários. Professora Graziano. Muito obrigada, João Marcelo. Pessoal, eu quero agradecer demais a professora Tatiana Soster, a professora Tássia Cruz, a Gabriele Maia, a Abigail Lima, pelas boas perguntas, também aos participantes, pelas excelentes perguntas, vou pedir desculpa pelas perguntas que não foram respondidas e vou informá-los que o João Marcelo tem acesso aqui ao Questions and Answers. Ele vai ver todos que fizeram perguntas, depois se for o caso, não sei se ele já conhecia a pessoa ou ele procura, ou se não, vocês procuram ele no Twitter. Posso abrir seu Twitter aqui, João Marcelo, assim, na cara de pau? Já estou abrindo. Pode, pode abrir no Twitter, não tem problema. E por fim... Meu e-mail também, posso dar meu e-mail, sem o menor problema, tá? Meu e-mail é jmdemarceloborges arroba tpe.org.br t de todos, pela e de educação, tpe.org.br Assim, vocês podem me mandar as perguntas, um prazer responder. Pronto. E agradecer mais uma vez ao João Marcelo pelas... Enfim, por esclarecer um pouco, pela coragem, pela sempre competência e habilidade em expor boas colocações e dizer que eu fiquei muito feliz com esse webinário, com a qualidade dos participantes, com a qualidade do debate. Enfim, muito obrigada, que bom que a gente está conseguindo andar juntos e construir juntos, apesar de todo desse momento tão difícil. Muito obrigada, João Marcelo. Muito obrigado, professor. Agradeço de novo a você, em particular, a Fundação Getúlio Vargas, a professora Tatiana, a professora Tássia, a Gabriela, a Abigail, todo mundo que assistiu, mandou perguntas. Desculpa aí minha confusão, desculpa a quem eu não consegui responder. De novo, podem me procurar no Twitter, podem me procurar no e-mail, será um prazer responder. E uma última mensagem, se você me permite, quando essa pandemia estiver controlada ou vencida, tem um setor ou uma área da vida nacional que vai receber, vai envolver 130, 140 milhões de pessoas. Esse setor é a educação. Porque são os alunos, são os professores, são os pais são os irmãos. Nada, dia após dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, envolve tão diretamente tantos brasileiros como a educação. então, se a gente quer construir uma saída, se a gente quer construir as condições de recuperar as perdas, mas ter melhores capacidades no futuro, sem nenhum tipo de demagogia que não dá para abdicar de tornar a educação parte central da resposta de curto, médio e longo prazo do Brasil a essa pandemia e aos seus efeitos. Então, é isso. Com isso, também, agradeço de novo a todos. Boa noite. Ficam as ordens aí para outras perguntas no e-mail, tá bom? Obrigado, gente. Sorte para todo mundo. Cuidem-se. Boa noite. Obrigada.